Mulheres, mulheres guerreiras de fé Com suas mãos galejadas, escrevem histórias de vida Mulheres que geram vida e não deixam a vida parar Mulheres que construem mistérios e não se fingem a escuridão Mulheres de todas as cores, são belas Mas sentem as dores Mulheres que sabem lutar, mulheres que sabem rezar Da luta faz seu canto, para o outro transformar Mulheres 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 rezam e choram, perdidas de proteção Que fujam de sua família, eu sou e essa nação Mulheres que desabiam, mas se pensa tudo que virá Trabalha sua cu e sua família, ela sabe conciliar Mulheres que geram vida e não deixam se conectar Escolhem os seus mistérios, ela sabe conciliar Mulheres de todas as cores, são belas Mas sentem as dores, mulheres que sabem lutar Mulheres que sabem rezar, essa luta faz seu canto Para o outro transformar Mulheres 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 que vão, mulheres que vêm Mulheres que são, mulheres que têm Mulheres que vêm, mulheres que são Mulheres que vêm, mulheres que vão Mulheres